Você sabia que agora advogados e membros do Ministério Público que oficiem no STJ podem enviar memoriais em formato de áudio? A ferramenta memoria áudio já está disponível no menu superior do site do STJ na aba processos. Também é possível acessar o serviço a partir de páginas sob medida advogado no canto superior esquerdo da página inicial. Após acessar o sistema, o profissional deverá escolher o processo ao qual pretende anexar o memorial em áudio. As gravações deverão ser enviadas no formato MP3 com um tamanho máximo de 10 MB e o limite de 15 minutos. Em 2021, os criadores da ferramenta receberam um prêmio Inova STJ em reconhecimento das melhores práticas e ideias inovadoras destinadas ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo STJ. Legenda por Sônia Ruberti